Ficando velho e acabado Armando Gamer Ah, passou alguém aqui Morri Você vai morrer Vou subir lá Tá bom Confia? Não Eu confio Está ficando velho Está acabado Amo Como 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 que esse cara não morreu Como Esse cara não morreu Sem munição Sem dignidade Munição e dignidade Olha o paraquedinho Olha o paraquedinho Ixi, dois ainda Isso da raiva Estou ficando velho Acabado Ah, caralho Corre Mentira Meteram a caixa aqui em cima Do nada O sol brilhou de novo Isso aqui É muito legal É muito legal como ele carrega essa arma Vai lá pegar Ah, mano Qual é Qual é Deixa eu ir para baixo Deixa eu ir para baixo Deixa eu ir para baixo Que vacilo Eu passo Eu já mando já Ah, sem munição de novo Rapaz 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 Não 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 A gente jogou tão bem até agora Que triste Vé Porra, Scarface Scarface Foi muito bom Morreu bem Morremos bem Cerra Não Morreu bem Ora Se 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 Obrigado.